Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe um tutorial pra vocês de maquiagem pro Natal Mas que também serve pra outras festas aí de fim de ano Ela combina com qualquer tom de roupa Ela é bem do tipo daquelas maquiagens de coringa, sabe? Só que eu coloquei um toquezinho de cor pra ficar um pouco mais diferente e alegre aí pro Natal Então vamos lá acompanhar o tutorial Bom gente, vamos lá Primeiro, antes de começar a maquiagem, eu preciso sempre de um fixador de sombra Principalmente nessa ocasião, né? Que é festa Que precisa de durabilidade, né? Então vou usar um corretivo como fixador Pra durar aí a nossa sombra e pra ajudar também na pigmentação Eu já tava aqui com um pouquinho de rima no meu olho Porque hoje fui fazer fotos, gente Pra look, né? Lá pro blog Chegamos lá, eu e meu marido, começou a chover A gente teve que voltar Mas deu até pra tirar algumas potinhas Mas dá pra aproveitar Pra onde a gente vai, a gente leva a chuva Né, amor? Incrível, incrível É igual quando eu vou pro Rio, sabe? Visitar minha família Chego lá, né? A gente chegou pra praia Nunca vou Sem choque Bom Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente Com uma técnica diferente, né? A maquiagem que eu vou usar Quer dizer, era pra usar Aquele micropor Não sei como é que se fala também Mas é aquele Fita adesiva pra corativa Essas coisas, sabe? Enfim, todo mundo usa Eu acho que vocês conhecem também Mas uma vez eu comprei E aí, sei lá, sumiu Eu veio pro Brasil E não sei onde foi parar Aí eu só lembro de comprar Quando eu vou fazer a maquiagem Eu nunca lembro de comprar Daí eu peguei um durex Porque serve muito bem Gente, até fica a dica Se você não quiser comprar um Essa fita adesiva, né? Aí eu tiro assim um pouquinho da cola Pra não sair toda a maquiagem Vai sair um pouquinho Mas depois eu só vou tocar também Começando aqui na raiz dos meus cílios Inferiores Direção à minha sobrancelha Mais ou menos Como a minha sobrancelha Ela acaba um pouquinho Antes de encontrar Eu desço um pouquinho Porque senão a maquiagem Vai ficar muito assim Vai ficar muito em pé Não fica legal não Aí eu desço um pouquinho Fica um pouco inclinada assim Para que vocês tenham entendido, né? Mas é fácil, né? Eu achava que era muito mais difícil Fazer com essa fita Mas na verdade Ela facilita muito a nossa vida Vou pegar um pincel de fumar Esse aqui tem o corte na diagonal Mas não necessariamente precisa, tá? Qualquer pincel de fumar Que seja bem fofinho Ou um de pálpebra Que seja bem gordinho aqui Uma sombra laranja Vai dar só esse detalhe aqui, ó No final do esfumado Não vai ficar muito evidente, não Eu adoro esse efeito de Do finzinho do esfumado, sabe? Ele fica um tom mais quente Eu sempre vou Eu deixei assim bem forte Concentrei aqui no meu cônca E vou espalhando Para retirar minha sobrancelha Eu não levo ele aqui Para a pálpebra mora Ficou assim bem forte Ficou estranho assim no começo Mas no final vai fazer todo sentido Eu deixei bem quase perto da minha sobrancelha, gente Porque depois eu vim com uma sombra mais clarinha Vai mesclar com esse tom E aí vai também ajudar no esfumar Eu cheguei até um pouquinho quente no canto interno Do meu olho E esparei bem Eu não vou usar preto Então é muito mais tranquilo É mais fácil Parece ser trabalhoso, mas não é Aí com o mesmo pincel Eu pego o marrom E vou fazer basicamente o que eu fiz Com a sombra laranja Eu concentro ela no meu côncavo E é bem mocinho Aí eu concentro ela aqui no canto externo E arrasto o que sobra no pincel para o canto interno Para não ficar tão pesado aqui Ficou marcadinho assim, né? É horroroso Aí eu tiro um pouquinho assim na mão O excesso que ficou no pincel E agora eu vou espumar Que é só vir aqui no finalzinho Do marcado E vai espumando Gente, agora no final do ano Talvez assim, talvez Eu vou viajar E aí eu tava pensando em fazer um vlog Só que eu não sei se vocês gostam Porque eu nunca fiz aqui no canal Uma pessoa já me pediu para fazer Só que eu não sei se eu ia fazer, sabe? Eu tava pensando Tipo, eu vou viajar Vai ser uma coisa legal assim Para mostrar para vocês E eu tava pensando em fazer Mas antes eu queria saber Se vocês gostam O que vocês acham Porque daí Se vocês dão a opinião de vocês Se vocês gostarem Eu faço com certeza Mas eu ainda não tenho certeza Se eu vou viajar mesmo Porque se eu não for viajar agora Talvez eu faça por aqui mesmo Tem uns lugares assim Bem legais Não sei Dei a opinião de vocês aqui Enquanto isso Fui esfumando, esfumando, esfumando Ficou assim Ficou forte Tá vendo? Tá diferente desse olho Mas agora a gente vai fazer o quê? Tem mais um truque Fui esfumado Vou pegar esse pincel aqui Que ele é de pálpebra Só que ele é grandinho, sabe? E ele é gordinho Pode ser qualquer pincel De pálpebra Mas que seja assim fofinho, sabe? Ser as naturais Pode ser as sintéticas Acho que vai marcar muito Então esse aqui vai ajudar também a esfumar Vou pegar esse tom aqui Que é um beijinho Não chega de ser um branco Vou passando aqui Rente minha sobrancelha primeiro Pego mais E vou começar arrastando aqui pra baixo Parece até que o laranja sumiu Mas é a intenção, sabe? Só de ficar um toque, né? De ficar muito forte Porque senão fica muito colorido Ficou esfumado mais delicado E eu vou esfumando aqui pra fora também Por causa da fita Porque senão o esfumado Termina muito depois da minha sobrancelha Isso só que tem que ter cuidado Com a fita mesmo E agora com o esfumado é isso Por enquanto Se precisar eu volto aqui Pra dar algum retoque aqui em cima Vou voltar com o corretivo Que eu usei lá primeiro E vou passar aqui Na minha pálpebra Só pra reforçar mesmo E aí é melhor que fique mais branquinho Porque aí pigmenta mais a sombra Que a gente vai aplicar agora Agora eu vou pegar essa sombra aqui Que é um Um rosinho meio coral E ela é cintilante Vou passar aqui Da metade do meu olho Até o final Eu nem falo de pincel, né? Peguei esse pincel aqui Ele é bem pequenininho Pra detalhes Pode ser qualquer pincel De esponjinha Nessa hora aqui, gente É tranquilo Pega um pincel de esponjinha Qualquer pincel que você tiver Só me aconselho que seja um pincel grande Sabe? Tipo, de esfumar Ou esse aqui que eu usei De pálpebra Que é grossinho Porque daí não vai concentrar muito Essa sombra Porque aqui na pálpebra móvel A gente precisa que a sombra Fique concentrada O meu pincel Limpa-se na mão Detalhe que meu mão já tá toda suja, né? Vou pegar a primeira sombra Que eu usei Que é a laranja Vou colocar por cima Porque eu quero que fique Agora foi demais, né? Acontece, gente Normal Eu quero que fique um pouco mais Laranja mesmo Essa maquiagem eu fiz em duas madrinhas Elas que Me mostraram Um perfil, sabe? De Instagram Que faz maquiagem Maravilhoso E aí eu lembrei dela Fica Sei lá Achei a cara de Natal Essa espécie de Indiano Fica Glamurosa Ficou o quê? Ficou o quê? Glamurosa Tá, vou voltar com Voltar não, gente Vou pegar esse pincel aqui De pálpebra Poderia ser qualquer um Porque eu vou só Retocar minha sombra Marrom A mesma que eu tava usando A mesma escura Aqui no final Essa sombra coral Invadiu um pouco aqui Tá bom Depois a gente volta Pra esfumar direitinho Com o pincel Que eu tava usando Pequenininho Essa sombra aqui Que parece um bronze Mas é meio Meio rosado, sabe? No começo Aí você tava falando, né? Mas querida Não tá igual o outro lado Realmente Eu comecei a fazer E decidi adaptar um pouco Colocando essa sombra Só que eu achei Que ficou Não ficou muito iluminado Aqui Eu gosto desse cantinho Bem iluminado Assim Mas aí eu tenho que fazer Do mesmo jeito, né? Porque vai que Dá errado Então De repente Você pode passar Essa etapa Ou você deixa assim Se você gostou Ou você faz O que eu fiz Que eu passei essa E agora eu vou passar Uma Que é um champanhezinho Um champanhe dourado Essa lá Claro, né? Champanhe dourado Champanhe dourado Sim, mas ele tá esfumado E aí eu volto aqui Dar mais uma Esfumada, né? Porque Eu não saio daqui Enquanto eu não achar Que isso tá esfumado Agora é só o delineado Eu vou fazer um Bem simples Não vou fazer nada Muito escandaloso Gente, eu já fiz O tutorial De como fazer O delineado Só que o vídeo Não ficou bom É, gente Eu prometo Que eu vou fazer outro Melhor Que aquele Pelo menos Porque Eu sei que muitos meninos Me pedem E eu falei já Eu já prometi pra vocês Que eu ia fazer E até agora nada, né? Mas eu vou fazer ainda Então vamos lá Depois do durex Tem outro ponto positivo Que ajuda muito Na hora de fazer O gatinho aqui Do delineado Sabe? Agora, gente Que eu acabei Eu só preciso ver Se eu acertei No delineado aqui Porque às vezes Eu acho que Precisa complementar mais Ficou bem marcadinho Mas a gente já vai tirar Porque eu acho que fica Muito feio Assim, então Marcar E agora eu só vou Ajeitar aqui O delineador A gente vai passar Já o corretivo Antes de fazer A parte inferior Também dá uma Iluminada mais Na minha sobrancelha Da minha olheira E eu vou Passar aqui Onde tava o durex Porque o durex Não vai tirar A maquiagem Mas Tira um pouquinho De nada Então Vou só passar O dedo assim Tirar o marcadinho Bem fraquinho Senão vai tirar tudo Passar o marrom Aqui nos Cílios inferiores Mesmo que eu já Passado aqui No côncavo Pincel aqui Que ele é bem Pequenininho Pra detalhes Agora eu vou Colocar os cílios postiços E é Como sempre Totalmente opcional Eu vou usar O post aqui Só que eu não lembro Na relação Vou deixar aqui Pra vocês Vou colocar E já volto Já coloquei aqui Os cílios postiços E até meu marido Tava falando Como faz diferença Cílios postiços Ou até Só a máscara Mesmo Realmente Outra coisa Então Você acaba aí Na máscara Ou nos cílios postiços Eu já passei a máscara Aqui Em cima Pra meus cílios naturais Com os postiços Aí eu vou continuar Passando aqui embaixo Eu já tinha Praticamente passado Agora o batom Gente Eu ia colocar um batom vermelho Porque eu acho Que tem tudo a ver Com o Natal Mas Aí eu não sei Se ia ficar muita coisa Com Com essa maquiagem Eu sinceramente Eu não testei Mas Vê aí Teste Vê se você gosta Porque eu acho Que fica lindo Pro Natal E eu vou usar Pro Natal O batom vermelho Não sei se conhece a maquiagem Mas o batom vermelho Eu vou usar E também porque Eu tô usando muito Batom escuro Acho que vocês perceberam Os dois últimos vídeos Que eu postei E se você me segue No Instagram Vê Então pra diversificar Um pouquinho Vou usar o batom nude Esse daqui Eu vou estar muito ressecada Gente Nossa Começou o frio aqui Fica horrível Esse daqui É um nude mais laranjado Eu já usei ele Diversas vezes aqui No tutorial Eu gosto muito dele Então gente É isso A maquiagem Pro Natal É claro que você pode adaptar Se você achou Que ficou muito dramático Se você achar Que ficou demais Pode diminuir um pouquinho O marrom Desfinado Eu sempre digo É só adaptar aí De acordo Com o gosto de vocês E não se esqueçam De dar o joinha O like Aqui embaixo do vídeo Aperta aí Que você me ajuda A saber se você gostou O momento dessa maquiagem E também me ajuda Na divulgação desse vídeo Se você não é inscrito No canal Não esquece de se inscrever Que aí você vai receber Os meus vídeos Em primeira mão Ah, e não se esqueça De comentar aqui Se vocês querem Que eu faça o blog Também me dê sugestões De outros vídeos Pro canal Outra coisa Não esquece de passar lá No blog Logitruco.com .br Com dois C Também vou deixar Escrito aqui Pra vocês não errarem Se você não acompanha O meu blog Eu dou várias dicas De maquiagem Resenha De look do dia Tentando postar lá sempre Então eu espero vocês lá E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau